Pessoal, bom dia. Continuando aqui, ó. Isso aqui é as tapioca, tá vendo? Ela tá sendo feita. Se você quiser hidratar ela com um pouco de leite, pessoal, pode hidratar, só que é bom o leite desnatado, né? Você sabe que esse leite integral, ele tem muita gordura, ele tá fazendo mal ao povo, entendeu? Tá fazendo mal ao intestino, tá inflamando o intestino das pessoas. Por quê? Porque leite, pessoal, leite faz mal. Tá? Você pode hidratar ele aqui com um pouco de água, entendeu? Vai jogando uma aguinha, mas só tem que ter paciência, tá vendo? Ele tá fazendo, né? Fogo médio, aumenta e baixa pra ele ir fazendo aqui, ó. Isso aqui é uma delícia, né? Tapioca de aveia, entendeu? Eu não gosto de leite integral, porque tem glúten e tem gordura. Você pode pôr leite sem glúten, compra leite desnatado ou semi-desnatado. Sem glúten, né? É, é ideal pra você. Eu não gosto não, eu prefiro assim, tá? Eu coloco às vezes um pouco de água, ele vai hidratar aí. Mas é bom molhar a tapioca com aveia antes pra poder você fazer, beleza? Eu te abraço aí. Isso aqui com café é uma delícia, com ovo. Isso aqui é aveia, pessoal. 100% natural, um alimento saudável. Como olovaывать. vl. 45%. 5000%. 400%. 50%. 51%. 51%. Tchau.